Será que comprar aquela chave no precinho é roubar da empresa? É nebadaban? A conta do Game Pass não fecha, por isso os jogos do Xbox estão no PS5? Vai dizer que você não ouve isso aí direto. Você que é do Playstation ou do Xbox, veja esse vídeo, não seja enganado. Esse é um vídeo informativo e eu tenho certeza que eu vou acrescentar muito, tanto falando do Game Pass quanto desse tal Eneba. O que eu vou explicar, talvez nenhum canal tenha explicado. Eu não falo isso com arrogância, mas sim porque talvez eu não tenha visto ou porque eu vou te explicar de uma maneira totalmente diferente. Se você não gostar do conteúdo desse vídeo, você pode dar dislike e bloquear esse canal. Ok? Até porque falar a verdade é o que importa, né? Eu gostaria de agradecer a todos os membros que permitem que eu produza meus vídeos. Novos vídeos de novos temas estão em produção, é porque demora mesmo, pessoal. Pois muito bem, vamos começar pelo Eneba. Eu vejo muito usuário de Xbox comprando jogos no Eneba. E eu percebo que a galera do Playstation sendo influenciada diz que é roubo, diz que dá ban. Só para deixar claro, eu não trabalho com Eneba. Não tem link do Eneba aqui no canal, ok? Você pode procurar. E eu não tenho nada a ver com Xbox ou Playstation. Meu negócio é o PC. Na internet existem vários sites de venda de chaves de jogos. Existem sites bem conhecidos e famosos. Em sites grandes, principalmente estrangeiros, você encontra muita coisa boa e barata. O Eneba é uma dessas lojas virtuais que ficou muito conhecida aqui no Brasil por diversas polêmicas, né? No Eneba, você ou eu podemos vender chaves na plataforma, ter nossa lojinha e conseguir uma boa reputação. Vitor, como eles conseguem essas chaves? Eu não sei como eles conseguem, mas eu vou te dizer as maneiras que muitos vendedores conseguem. Bom, alguns costumam comprar case de distribuidoras autorizadas pelos desenvolvedores ou publishers. Às vezes, desenvolvedores ou publishers oferecem case como brinde em promoções. Usuários costumam comprar case em períodos de promoção para revender. É comum pessoas comprarem chaves de outras regiões, porque são muito baratas. É comum uma pessoa comprar um joguinho em uma loja aí, e quando ele abre, tem a chave de outro jogo ali como brinde. Ele guarda para revender. Existem também sites e aplicativos de desafio que te dão pontuação, e você consegue case. Youtubers podem receber chaves de jogos, se eles vendem ou não, eu não sei. Independente de como a case foi adquirida, a desenvolvedora, o estúdio do jogo, já recebeu o dinheiro daquela chave. A não ser que alguma empresa tenha sofrido um hacking, e aí eles roubaram essas chaves. Mas geralmente, as publishers desabilitam essas chaves. Isso é na maioria dos casos. Claro, né, que existe também gente do mal, que rouba informações de dados de cartão para comprar chaves. Victor, alguém pode me vender alguma case, fruto de alguma coisa errada, de um cartão clonado? Claro que pode! Como é que você vai saber? São várias pessoas, vários sites vendendo. Não, o que você compra não aparece lá, comprado de uma pessoa honesta. É por isso que é bom comprar em sites e lojas que tenham reputação. Eneba não vende apenas jogos do Xbox não, mas também vende de PC e PS5. E muitos usuários dessas três plataformas compram muito. Tanto que jogos do PS5 e Xbox esgotam rápido quando aparecem aí com um precinho bom. Teve o Spider-Man 2 aí vendido por R$50, R$18, meu amigo esgotou rápido. Outra coisa que é comum são as pessoas comprarem case de regiões onde os jogos estão mais baratos, como a Argentina. Inclusive a Steam tinha muito isso, né, só que a Valve foi lá e mudou o sistema de regiões. Bom, eu sou usuário de PC e veja o que eu vou fazer. O jogo Destroy I Humans 2 está custando R$75,00 no Steam. Pô, eu não tenho essa grana, né, pessoal? Então eu vou em um site de venda de case conhecido, vou usar o Eneba, né, que é bem polêmico. E eu achei um de R$82,00 daqui, mas tem um camarada aqui vendendo por R$18,00. Então eu vou, escolho a forma de pagamento e fica R$22,00 com os impostos. Eu pago com QR Code e vou lá, aqui está a minha chave. Eu copio a chave e ativo no Steam. O jogo que custava R$75,00 saiu para mim por R$22,00. Agora me responda, eu roubei de alguém? Quando você dá ouvidos a pessoas irresponsáveis que falam coisas que elas não sabem, você repete baboseira, isso é muito ruim e ofensivo. Eu vejo comentários do tipo, ah, dá ban, dá ban, cara. Por que uma empresa vai te dar ban por ativar um jogo? Principalmente você tendo comprovante que mostra que você comprou legalmente a tal chave no site X. No comprovante mostra quanto você pagou, onde você comprou, o horário que você pagou. E mesmo que você tenha tido a falta de sorte de comprar a chave de alguém ali desonesto, você não tem culpa, não sabia. Por isso, sempre guarde o comprovante. Ah, eu comprei um site desconhecido e sem reputação. Aí você está de brincadeira, né? Pessoal, tem coisas que a empresa sabe e tem coisas que as empresas não sabem. Por exemplo, você comprou um joguinho do Metal Gear e lá veio a Kay do Metal Gear 3. Só um exemplo. Como é que a empresa sabe que você comprou a Kay, deu para um amigo, vendeu para um amigo? Ela não sabe disso. Ela não sabe a sua atitude de acordo com aquela aqui. Se você trocou, deu, enfim. Querer comprar algo mais barato não é errado, não é roubo. A empresa não está no prejuízo. Com certeza você deve ser muito inteligente. Você acha que a Sony e a Microsoft são burras? Você acha que ela não sabe que na hora que você ativa o jogo, a região que aquele jogo veio, as empresas podem não saber se você trocou, se você comprou, se você ganhou o jogo. A Steam acabou com isso. Antes, a galera do Steam mudava a região, comprava barato aqui e ali. A Steam falou lá, é, mudou. No dia que a Microsoft não quiser mais isso, ela vai fazer o mesmo. Pare de ser manipulado. Por favor. Não se deixe enganar. Sobre o Game Pass, falando com o cliente, com o jogador. Esse serviço foi incrível porque tirou muitos jogadores do PC da pirataria. Eu não sei quanto de lucro de fato para a Microsoft lhe dá. Até porque empresas mentem. Mas eu sei que a Microsoft não faz caridade para ninguém. Se você não paga a mensalidade desse troço, você não joga. Assim como se você não tivesse pago a mensalidade da sua internet, você não estaria vendo esse vídeo. Uma coisa eu sei. O Game Pass permitiu que eu economizasse. Eu não estou nem aí se a Microsoft vai lançar todos os jogos dela para o Playstation 5. Que lance, que a galera do Playstation se divirta. Eu quero que o Game Pass continue do jeito que ele está. Me oferecendo muitos jogos por uma mensalidade. Permitindo que eu jogue no PC, no celular. Ou se futuramente eu vier a ter um console ou não. O cara que fica aí se gabando. Ah, Medico Pass. Medico Pass. Que diz que é certo pagar full price. E que otário e ladrão compra no Eneba. Ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado com a indústria. Ele só pensa em gerar polêmica para ganhar dinheiro. Sabe como é que ele compra o joguinho dele? Com o dinheiro que você dá de visualização. Com o dinheiro de donate e às vezes ganha o jogo até de graça. Hoje ninguém fala em DVD. O mercado está dominado por assinaturas. Seja para filme, alimentação, transporte. Se você acredita nesse negócio de pagar full price para sustentar a indústria. Continua, cara. Isso não é errado também não. Não é errado e nem feio. Eu desejo que você tenha muito mais. E que você continue assim se você quiser. Não cabe a mim ditar as regras. Só não caia nessa lorota aí que ficam dizendo por aí, beleza? Infelizmente as pessoas aceitam muitas mentiras e aceitam até com tesão. Só porque o lado A ou B fala do meu videogame favorito. Bom, mas e você? O que pensa sobre tudo isso?